Boa tarde Opa, boa tarde Moço, por que você tá olhando pra mim? Moço, por que você tá olhando pra mim? Ai meu Deus, me segue esse cara Tô dando réu à miséria Meu Deus, que vídeo estranho Não, não, não Esse vídeo aqui Foi um dos mais estranhos que eu assisti em décadas Em décadas Constrangedor esse vídeo aqui Esse aqui foi O que você tá olhando pra mim? O que você tá olhando pra mim? O que você tá olhando pra mim? Não, não, não